Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Melnick Desenvolvimento Imobiliário referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois da base trimestral, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 82%, de 211.235 para 384.420, um crescimento de 173.185. Resultado bruto subiu 162,2%, lucro operacional subiu bastante aqui, de 4.379 para 63.859. Aumento de 59.480 ou 1.358% aqui. Resultado antes dos tributos subiu 288,2% e o lucro do período cresceu 328,1% de 9.611 para 41.148, um ganho de 31.537. Margem bruta subiu 8,24 pontos percentuais, de 18,7% para 26,94%, muito bom. Apesar de margem bruta baixa aí, ok, um ganho aqui. Margem operacional 14,54 pp de crescimento aí de aumento e a margem líquida subiu 6,15 pp. Passou de 4,55% para 10,7%. Então aqui, números bons aqui, interessantes, positivos. Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23. A receita subiu 48,6% de 258.650 para 384.420, um ganho de 125.770. Resultado bruto subiu 171,2%. Resultado operacional subiu 1.487% aí. Resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 233,8% e o lucro do período cresceu 181,4% de 14.624 para 41.148, um ganho de 26.524. Margem bruta subiu 12,18 pp para 26,94%, antes aqui 14,77%. Margem operacional subiu 15,06 pp e a margem líquida cresceu 5 pontos percentuais de 5,65% para 10,7%. Números bons também aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses aqui, então. 2022 para 2023, a receita subiu 15% de 1.029.000 para 1.183.000, um ganho de 154.141. Resultado bruto subiu 3,8%, lucro operacional cresceu 32,9% e o lucro do período cresceu 23,1% de 84.378 para 103.885, um ganho de 19.507. A margem bruta aqui caiu 2,23 pontos percentuais. Margem bruta aqui é um ponto de atenção na minha opinião, ok? Uma margem bruta aqui relativamente baixa, aí observando os custos e ainda tem uma queda aqui, né? De 2,23 pontos percentuais. Então, atenção aqui, passou de 22,82% para 20,59%. Margem operacional subiu 1,1 pp e a margem líquida cresceu 0,58 pp. De 8,2% para 8,78%. Margem líquida boa, ok? Porém, olha aqui na margem bruta, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses, R$0,50. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$4,37. R$0,50. Pele está bom aqui, R$9,67. Está perto dos R$10,00 aí. Pele abaixo de R$10,00 eu acho um PL interessante, mas sempre olho no PL, né? Ele pode flutuar aí entre R$5,00 e R$10,00 também, né? Então, está bom, porém, sempre olhando no PL, né? Qualquer variação negativa aí nos números da empresa pode aí fazer a ação corrigir, né? E o PL aí para manter o PL saudável, né? O PL para ficar entre R$10,00 aí. Então, ou o lucro sobe ou a ação cai aí em momentos mais difíceis, né? Então, olha aqui. Está ok, porém, sempre observando, né? Que pode flutuar entre R$5,00 e R$10,00. PSR 0,85, PSR bom abaixo de 1, PVP a ação está com desconto aqui. Estamos pagando R$4,87 por uma ação que vale R$5,84 de acordo com o valor patrimonial por ação. Desconto de 16,7%. PVP aqui abaixo de 1, desconto, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido 8,6, um retorno médio aí em torno de 15%, acima de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido de variação positiva aqui do 3T23 para o 4T23, de R$33,258. Capital social realizado não teve alteração. Número de ações também permanece o mesmo. Valor de mercado 1,004,000 com dividendos de 11,5%. Últimos 12 meses, bons dividendos aqui. E o resultado financeiro líquido aqui positivo no trimestre, R$23,175, muito bom. A alavancagem aqui está ok. Está com dívida líquida negativa, ou seja, caixa positiva aqui. Está com R$113,916 no caixa com o patrimônio líquido de R$1,205,000. Muito bom aqui. Vamos ver a DRE resumida então. 2022 para 2023 a receita subiu 15% e os custos aumentaram de 18,3% de menos R$794,632 para menos R$939,962. Um aumento de menos R$145,329. Com isso, o lucro bruto subiu 3,8% de R$234,935 para R$243,747. Um aumento de R$8,812. Crescimento no lucro bruto. Despesas vendas gerais administrativas subiram 7,8%. Outras despesas receitas operacionais recuaram 68,6%. No caso aqui, outras despesas, é um saldo de despesas. Equivalência patrimonial. Um ganho de R$8,000 de 2022 para 2023. E o resultado aqui, lucro operacional, subiu 32,9% de R$72,748 para R$96,714. Um ganho de R$23,966. Resultado financeiro líquido aqui. Receitas financeiras subiram 12,7% de R$76,000 para R$85,622. Um ganho de R$9,619. Com isso, o resultado aqui, lucro antes dos tributos, passou de R$148,751 para R$182,336. Um ganho de 22,6% ou R$33,585 a mais. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$125,593 para R$151,949. Um ganho de 21% ou R$26,356, atribuído aos sócios de R$84,378 para R$103,885. Um ganho de 23,1% ou R$19,507 a mais. Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$4,79 com base na cotação R$4,87. Um ganho de R$0,08 ou 1,7% a mais. Um ano antes, elas valiam R$2,98 com base na cotação R$4,87. Um ganho de R$1,89 ou 63,4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$2,97. Fecharam o ano valendo R$4,80. Um ganho de R$1,83 ou 61,6% a mais. Então, elas acumulam alta de 63,4% de um ano para cá, ok? A receita subiu 15%, lucro bruto subiu 3,8%, lucro operacional subiu 32,9%, lucro antes dos tributos subiu 22,6% e o lucro do período subiu 21% e aqui 23,1% atribuído aos sócios, ok? Novamente aqui, as ações acumulam alta de 63,4%, ok? Superior aí em relação aos pontos observados, embora o PL aqui ainda esteja ok, porém sempre lembrando aí, né? Tem que continuar entregando bons resultados para manter um PL saudável aí para os padrões atuais da economia. Pode ficar flutuando entre 5 e 10. Vamos ver o gráfico lá no comecinho de 2023 aqui, ó, dia 2 de janeiro, R$2,97. Ficou lateral aqui até o mês de abril e aí o mercado antecipando aquilo da Selic subiu aqui, né? E vem se mantendo aí, apesar da correção aqui, vem se mantendo nestes mesmos padrões aqui, faixa de preço R$4,80. Então ainda falta um pouquinho para chegar lá, dá a estreia na bolsa aqui em 2020, lá nos R$8,00, hein? R$8,20. E aí foi corrigindo, né? A taxa de juros aí, Selic subindo e as ações descendo, né? O mercado em geral aí, não somente a Melnick aqui. Vamos ver alguns outros números então. Do 1T22 para 1T23, a receita subiu 41,5% de 211.234 para 298.968. E o lucro passou de 9.611 para 20.119, margem de 4,5% para 6,7%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 19,2% para 241.671 e o lucro subiu 39,1% para 27.994, margem 11,6%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 7% para 258.650 e o lucro caiu 47,8% para 14.624, margem 5,7%. Aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, a curva aqui tá bonitinha, hein? Receita, lucro, muito bom. Vamos ver os semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 18,9% de 540.639 para 643.070. E o lucro passou de 48.113 para 55.772. Um ganho de 15,9% no lucro e a receita de 18,9%, margem de 8,9% para 8,7%. Olhei sempre nas margens. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 517.645 para 643.000 e o lucro de 32.466 para 55.772, margem de 6,3% para 8,7%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 511.000 para 540.639 e o lucro caiu de 51.912 para 48.113. Vamos ver aqui 2021, 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 33,4% de 771.819 para 1.029.000 e o lucro passou de 82.936 para 84.378. E aqui já observamos 2022 para 2023. Tudo ok, né? Só acompanhar aí os números, observar que o valor das ações aqui estão acumulando alta de 63,4%. Números bons aí, variações boas, olho na margem bruta e olho nos indicadores também, né? Desde que ela continue entregando aí bons resultados e crescendo, tudo ok. Mas lembrando que o PL pode ficar flutuando aí, né? Entre 5 e 10. Aí quando os juros caírem na economia americana, vamos ver aí, né? Pode ter um boom aí. Mas para trazer mais investidores, né? Para a Bolsa Brasileira. Mas até então aí, olho nos padrões atuais da economia. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.